Quando o dia amanhece Esse amor que não desata, desse jeito que me mata e me deixa pelo chão Vai, que a nossa história estará sempre com você Nossos segredos nunca ninguém vai saber E se souber não há aquele a entender Não, não adianta enganar o coração Dizer que tudo não passou de ilusão O tempo passa e nada apaga essa paixão Quando o dia amanhece e o sol já aparece querendo te mostrar Adorar a realidade no peito, a saudade querendo te amar Jogo fora o que não presta e agora o que me resta é a dor no coração Esse amor que não desata, desse jeito que me mata e me deixa pelo chão Esse amor que não desata, desse jeito que me mata e me deixa pelo chão Vai, que a nossa história estará sempre com você Nossos segredos nunca ninguém vai saber E se souber não há aquele a entender Não, não adianta enganar o coração Dizer que tudo não passou de ilusão O tempo passa e nada apaga essa paixão Vai, que a nossa história estará sempre com você Nossos segredos nunca ninguém vai saber E se souber não há aquele a entender Não, não adianta enganar o coração Dizer que tudo não passou de ilusão O tempo passa e nada apaga essa paixão